Pessoal, lá em Pedra do Sal, que é uma das praias de Parnaíba, aliás, do nosso litoral, ela é a praia de Parnaíba, as demais são Luiz Correia, que é a atalaia a principal delas, depois nós temos Cajueiro da Praia, que é um município, e tem Barra Grande, que é a principal praia lá de Cajueiro da Praia. Eu recebi outra mensagem que fala exatamente sobre irregularidade patrocinada pelo governo do PT em relação à política de incentivo ao turismo no litoral. Eles dizem que, em 2017, o ex-governador Wellington Dias, do PT, prometeu investimentos da ordem de 4 milhões de reais para melhorar a infraestrutura turística da localidade Pedra do Sal, da Praia de Pedra do Sal. Acontece que deu a ordem de serviço, mas também foi só isso. Foi feita uma divulgação, eu vou até colocar para vocês aqui a divulgação que foi feita na época, mostrando que os turistas estrangeiros finalmente poderiam visitar o estado do Piauí. Isso foi em 2017, ou seja, muitos e muitos anos depois o governo do PT está no poder. E mesmo assim nada foi feito, porque apesar da ordem de serviço, nada saiu do papel. A Praia de Pedra do Sal, de acordo com as informações que nós recebemos, continua do mesmo jeito. Não teve nenhum investimento, não teve nenhum investimento. E muito pelo contrário, os barraqueiros, os proprietários e estabelecimentos do lugar estão indignados com o governo, porque nem o acesso eles possuem. Se você vai para Pedra do Sal através do acesso que existe da rodovia estadual e depois entrando pela vicinal, é um negócio completamente precário. A pessoa desiste de chegar em Pedra do Sal. Mas mesmo assim, eles lançaram um programa de recuperação, deram a ordem de serviço de 4 milhões de reais. Ninguém sabe onde foi parar esses 4 milhões de reais. Eu tenho inclusive aqui o áudio, não é? De que nos foi enviado, olha. E Tony, não sei se você viu uma campanha do governo do estado sobre o turismo, né? E o pessoal lá da Pedra do Sal estão revoltados, porque o governo do estado deixou de fora a Pedra do Sal da campanha, né? Ele fala só em Barra Grande. É essa campanha que eu mandei o link aí pra você. Inclusive tem um áudio aqui, de um apelido do morador lá da Pedra do Sal. Exatamente, pessoal, tudo revoltado, porque em 2017 o governador assinou uma ordem de serviço lá pra construção da obra e anunciou que a obra era 4 milhões, né? Mais 4 milhões. E essa obra nunca saiu e ninguém também nem sabe pra onde foi esse dinheiro. Essa obra, se der uma pesquisada bem aí, tem matérias e tudo com fotos do Elton Dias assinando. Ele fez um evento lá, colocou banda, exatamente pra assinar a ordem de serviço pra obra da Pedra do Sal. E essa obra nunca saiu, só em 2017. Pois é, pessoal. Então é isso. O material, vou colocar na sequência o acampanto que está sendo vinculada pelo governo, né? E, evidentemente, essa demonstração inequívoca de que a população de Pedra do Sal está indignada com o governo, porque não é nada disso que está sendo mostrado. Nos acabamos de chegar no paraíso. Fica no Piauí, no Brasil. Pra chegar aqui é muito fácil. Você pode vir de avião por São Paulo, Teresina ou Fortaleza, direto para Parnaíba. A primeira parada é magnífica. Parnaíba é a maior cidade do litoral e tem muitas atrações, como o Porto das Barcas e o Museu do Mar. A segunda parada é em Luiz Coréia, onde tem a Playa do Coqueiro, que é linda. Depois, você vai avançar pela Playa do Macapá, um dos melhores lugares do mundo para o Kácero. Nosso destino final é a Playa de Barra Grande. Você vai se encantar com essa lila de pescadores. Os hotéis, a culinária, os passeios, tudo é maravilhoso. Viu só como é fácil chegar aqui? Está esperando o quê? Faça como os gringos. Visite o litoral do Piauí.